Inovação, essa é a palavra-chave para a macularia Marmonópolis. Filmeira e merópolis, a empresa oferece aos clientes todos os tipos de produtos em macularis e granitos, nacionais e importados. São pias, lavatórios, bancadas e muito mais. O total paridade de acabamento à macularia Marmonópolis, atendendo tanto residências quanto empresas e em todos os municípios vizinhos, inclusive Anápolis e Goiânia. Outro ponto forte da empresa é a propriedade na entrega do serviço. A marmoraria Marmonópolis surgiu porque eu já trabalhava no ramo de marmoraria em Anápolis e a gente, ao vir fazer uma entrega aqui na região, percebemos que aqui estava uma falta de marmos e granito. E a gente decidiu então montar a marmoraria aqui. Essa empresa existe desde janeiro de 2006. Ela oferece no ramo de marmos e granito, de soleiras, lavatórios, pia, balcões, peitorio de janelas e outros marmos e granitos. Eu tenho um projeto de criar outra marmoraria também na região de Nova Veneza.